Fui lá no médico, né? Falei com ele que usava droga, usava muita droga, ele falou que não tem nada não. Não tem nada não, pode ficar tranquilo. Só tem que comer salada. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada. Só droga, aí vai mal. Mas aí se tu comer salada, fizer um exercício, não tem nada não. Ó, tem um último áudio aqui. Tem um áudio que entrou, vou colocar ele no ar aqui. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá, meu amigo Diego Bessão. Fala, americano, beleza? Boa noite, meu querido. Diego, daqui de Nassatuba, São Paulo. Americano, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Vou comprar minha primeira custom. Old Buller Mark M1500 Midnight Star 950. ou pulo pra uma HD Softail. Forte abraço, meu querido. Até mais. Boulevard M1500 Midnight Star 950 ou alguma HD Softail. Vai, Barói. Você que é o cara aí. Eu vou falar depois. Não vou nem comentar. Vai pra HD. Vem pra HD, já abraça logo. Abraça logo teu problema. Puta aí. Dá pra comprar um caminhão de droga, velho. Vai, vem pra cá logo. Eu acho que a Buller Mark M1500 é uma moto complicada, tá? É uma moto que é um maquinão. Vários amigos tiveram, foram felizes pra caramba, mas eu acho que é uma moto que já tá apresentando um tempo aí. Eu acho a Midnight mais confiável. Se falar comparando as duas, tá? Mas se dá pra tu abraçar uma Softail, ele falou, rala e Softail. Ele não falou uma esporte, nada. Nada. Abraça, bicho. Tu pega uma RTs de 2008, sacou? Essas motos que você falou também não tem ABS. Então, você pode... Você tá comparando um mundo sem ABS, tá? Então, você pode abraçar uma RTs de 2007, 2008, já um motor 96, seis marchas, overdrive. Muita atenção pro histórico de manutenção preventiva dessa moto. Quem fez? Quilometragem não é tão importante. O que você tem que se atentar... Como você tá comparando, eu tô crendo aí que você vai comprar uma moto pra bater no preço dessas outras duas motos que você apresentou. Essa Softail, ela vai ser nessa faixa aí de 7, 2008, 2009. Mais ou menos, senão já começa a fugir. Na quilometragem, você que tem que prestar atenção, porque essas motos, essas Softails, elas têm um serviço que é obrigatório, mandatário, que é o CanService, que ele é feito nessas motos com entre 60 e 70 mil quilômetros. Se a moto tem 70, 60, 55, você tem que saber se o cara já fez. Se ele não fez, você prepara, porque fazendo um lugar bom... Por exemplo, eu tive na Mamutes Garage, com peça, tudo, dava papo de 3 mil, eu acho. Tem lugar que é 4, tem lugar que é 5, tem lugar que é 2,500. Então, é uma troca de extensores das correntes e os rolamentos. Eu acho que fui mandatário nessa quilometragem. Então, você tome cuidado ao fazer a tua opção. Agora, se dá, meu irmão. Já pega logo um ralão e sinta o torque, aquela vibração. Abraça um problema. Cara, eu sou bem cético com essa história toda. Porque, assim, se o cara faz uma pergunta, perguntando entre duas motos custo Mad Max, e colocou aí a Midnight e a Boulevard 1500, você realmente vê que o cara tem alguma coisa para escolher ali entre duas motos que são similares. Agora, se o cara colocou uma Harley no meio, você já entende que automaticamente ele já virou a cabeça para o negócio das Harley, entendeu? Já deve estar usando droga algum tempo, entendeu? Não tem, cara. É difícil, sacou? É difícil, cara, não ir para a Harley. Ele pode até ir para a Harley e depois desistir, arrepender e voltar e tal. Mas é difícil, sim, na primeira comparação, você ir para outra moto, pensando no famoso casar com a irmã, pensando na cunhada. É difícil. E, tirando isso aí, se for comparar com a Midnight Star, qualquer uma das Harleys, tirando a 883, que está mais ou menos na mesma categoria ali, 1.200 para cima, vai entregar muito mais do que a Midnight Star. A Boulevard 1500, cara, ela é trambolhuda e ela é uma moto que tem pouca referência no mercado. Você pode ter dificuldade para achar peças, você pode ter dificuldade de achar um mecânico bom para mexer na moto. Então, tem que pensar nisso tudo. Se tem uma Harley na equação e a Harley está no Brasil montando motos e, de certa forma, se sustentando no mercado de peças, mesmo que seja caro, eu iria para a Harley, sem sombra de dúvidas. Até porque, na pegada de estrada, a Harley vai entregar mais do que as duas. Porque, se for para a Softail, eu estou falando do motor, no mínimo, um TC96, que dá 1.600 cilindradas, moto torcuda, moto com um certo conforto, comparado às Dyna, por exemplo. A Softail tem mais conforto que as Dyna. Então, acho que eu iria para a Harley, se tem ela na equação. Se não tem ela na equação, aí já é outra conversa. Tem que fazer uma outra análise. Pelo menos eu penso dessa forma. Obrigado. Obrigado.